O que não sai da minha cabeça? Eu tô, na verdade, num trabalho contrário, de me manter atento e melhorar essa característica que eu acho fundamental, assim, pra nossa evolução, em todos os sentidos, que é a atenção, né? Eu tenho tentado não manter nada na minha cabeça. Eu sou o Gabriel Klein, eu sou o Head Criativo e cofundador da Vice no Brasil. O mundo tá num processo, nessa reorganização, de deixar o vazio entrar, né? Sem tirar o cheio, ele não tem que ser menos intenso, ele tem que ser só mais aberto, mais vazio, um pouco mais de ar, né? Eu comecei a ver o que eu faço e a comunicação, em geral, de uma forma muito diferente e muito mais intensa. Depois que eu fui pai, há dois anos e meio, mais ou menos, atrás, eu comecei a olhar pra vida como um processo de comunicação. Tem uma infinidade de conhecimentos em qualquer pessoa que você encontra, assim, no seu dia a dia, que vai muito além do seu julgamento, assim, que você possa julgar uma pessoa por ter um nível de instrução superior ao seu, ou inferior, ou, enfim, ser de uma realidade social diferente. Se você se abre pra essa pessoa e conversa com ela, ela vai trazer informações sobre você e você vai acabar revelando alguma informação sobre ela. Eu acho que toda criação é um processo coletivo. Ter me tornado mais aberto, as pessoas influenciam muito na forma como eu penso, o processo criativo também. Eu não acredito que os insights, né? Essa visão interna, esse insight, ele não busca dentro de você, ele busca dentro do que está ao seu redor. Estamos todos conectados e vibrando, eu acredito nisso, né? Então, você se aproximar das pessoas e ouvir o que elas têm a dizer, eventualmente, soluciona algum problema criativo que você tem, na que você teve naquela manhã, ou na semana passada, ou um mês atrás, as coisas vão sempre se conectando. Então, os insights, eles estão na nuvem, né?